E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Reverso HD, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Então é o seguinte rapaziada, a gente vai reagir aqui às rimas mais absurdas Então é isso, se inscreva no canal, ative o sininho e só bora que eu já tô fazendo hora demais, bora, bora A rima é verdadeira, tipo o Felipe Red, tipo o Pia Rafa Moreira Eu vou chegando, essa é a fundação de freestyle, cê sabe esse bagulho é minha missão Aí, eu vou além, Ivan, para de gritar, tá tudo bem Aí ó, eu vim do Rio de Janeiro, a bala tá comendo, tudo bem Só que na batalha de MC, a ponte lá ele come também Ele falou, tá tudo bem, só que ninguém sabe Essa sua rima, cê já usou contra o TAP Só que tá ligado, mano, que eu tô diferenciado Você é MC, mas ele tá exato Só que calma que você é aqui vacilão Manda o aponte, cê fica no chão O meu parceiro não é retardado, mesmo se fosse só que inclusão Mas tá meu rimão, com a alma, cê vai se fuder Mas se você fala que ele é retardado, mesmo se é um retardado, eu rimar mais do que você Eu vou fazendo rap, agora eu vou indo Não sei se todo esse povo agora tá me ouvindo É de coração e é verdadeiro Esse freestyle internacional que vaga o Brasil inteiro Tá legal, o Peltei tava passando bem, agora eu tô vendo que tá passando mal Eu sei que eu mandei essa rima, mané A rima é o que mandei, eu uso ela quando eu quiser Boa, boa, só bora, vai deixando o like, se inscreve no canal Ele é melhor que eu, todo mundo tá vendo Só que isso é questão de tempo É, é questão de tempo, sem maldade isso já colabora Só que o tempo ainda não tá passando O tempo não chegou, então vai lá pra fora Isso um dia ainda vai chegar Mas quando eu faço o flow, sabe igual ele Eu vim te picotar Tá bom? O que é o pau, Caldeão? Tem bola que esse é a preguês Maior conquista da vida Tem que me ganhar uma vez Lindo versus o Chamael, hein? Então bota essa derrota na prateleira do lado Só que você é preguês E eu já vou mostrando que essa daqui é a minha vez Ganhar de você, cala a boca Você é preguês, minha maior conquista Uma aldeia e uma norte em dois meses Demorou, demorou É a trajetória Eu sei, Zano, você só tem dois meses de história Eu vou parar de conquistar, demorou Acompanhe, cuzão, você já deu o tal do carro passar, mãe? Nossa, que incrível Pode passar Eu não tenho carro, só que eu ainda vou dar Só que você tá fugindo Aqui seu infeliz Três anos e cê não fez um pulso do que eu já fiz Perdão a sinceridade Tudo que eu fiz, cê não vai fazer metade Irmão, amigo, primeiro se acostuma Fazer o que cê já fez Ele não fez porra nenhuma Não fiz porra nenhuma Pra levar a favor Não fiz porra nenhuma Toma a sítio, nem o foro Nem o carro pra mãe Cê pega no meu prato Não sou tipo de artista Que se vende por contrato Eu não sou tipo de artista Que é insignificante Cusão tua conquista Esse é o filho do cante Eu dei um carro pra na mãe A saga continua Eu tô apaixonado Também vou dar um pra tua Pelo menos se a trabalha Eu vou me locomover Pra te espancar em batalha Tô o filho do cante Eu rimo na batida Essa sim é a maior vitória da minha vida Boa, boa, da hora, da hora Lê na maçã, né, rapaziada Lê na maçã, para A maior vitória da sua vida É ser filho de outro cara Demorou que cê não reclara Eu lembro do milho é meu Você se pode Cante, eu tô batendo Só que eu vou chegando Eu tô na sacacidade Tem filho de outro cara Isso daí é verdade Eu mando o meu verso E agora eu tô fluindo Pai, essa é pra você Ele tá em casa me aplaudindo Em casa aplaudindo o cara E eu tô na batalha Bateando na sua cara Amigo, a sua rima foi besteira Bato no filho e no pai Eu bato na família inteira Eu vi o que aconteceu Realmente, parça, você se comprometeu Batalhou com o do Nantes E ficou a ex O sororou pra ele e disse Quem é o maior campeão mesmo? Caralho, né? Antes de qualquer coisa Parceiro, eu te amo Entendo que você Já me viu chorando Sabe o que eu tô passando E sabe do que eu passei Então vai ser uma honra Voltar pra você Que eu me superei Muito bom, né, que cê se superou É isso mesmo Desde o momento O clã respeitou Você, eu sei Te ajudei que tava mal E o máximo respeito É hoje te dar um pau Demorou Vamos ver se cê vai fazer alguma coisa Ou se vai ficar me olhando Parado igual trouxa Você me viu chorando Aí vai acontecer Hoje os papéis se trocaram E eu faço chorar você É isso mesmo Não vai me fazer chorar E sendo meu parceiro Depois cê vai me ajudar Um dia quem chora Cê nem vai poder chorar Vai chegar a minha vez Porque o mundo vai te dar Tá girando Tá girando Faz tempo Você tá se atrasando O mundo tá girando Não, seu mundo tá parando Enquanto o som só caminha Meu mundo tá capotando Nem tava Agora caputou Que eu tô rimando Realmente Às vezes Eu tô me atrasando Melhor atrasar meu lado Do que o de outro humano Eu prefiro o de outro humano Que eu choro o meu choro E eu sei o que eu tô passando Se quer atrasar o meu Eu vou ser verdadeiro Pra minha mãe não chorar Faço a dele chorar primeiro Nada maçom, mano Pra dar uma soma sinistra, hein? Ela viu que você não tava só de porra Lembra uma coisa Ela tá vendo o seu porra A mãe do que mata Chora mais do que a do que morre Eu sei que tudo vai ter necessário Então agora eu vou te dizer Mas eu não posso perder no horário Nem aquilo que eu tenho pra te falar Ou pra te entrener Às vezes tenho que ralar Porque eu não tenho tempo a perder Mas tenho tempo a ganhar E eu não falo só o role Que dá na vitrine Ou aquele que a gente quer ter Eu não falo só sobre o mole Que esse strap star pode jogar Tá no copo Eu falo sobre aquilo que não Tá no console Só tá nesse foco Eu só tenho uma vida Eu não sou o Crash Bandicoot Eu não sou o raposo Mas toda vez que ouço uma rima Isso nunca é discutir É o alvoroço Que eu trago rimas no pescoço Mano, nossa função Não é só ganhar ou perder É fazer eles se sentirem algo gostoso Nada com nada com nada Peguei o clara e transformei no escuro Peças e peças que eu joguei na cara Você pensa que eu tô jogando ludo Sara com Sara Com Sara Com Sara João Pé de Barreto Eu te curo Sabe por que que eu falei Nada com nada Porque eu pendei nada e transformei em tudo Essa parada Eu sou de rima inteligente Eu sou potente O mole não tá no copo do trap star Ele tá na minha frente Você tá entendendo? Porra Essa é a parada que eu jogo na cara Você tá tremendo Torra Você sabe que eu uso a minha palavra Você tá perdendo Ouça Tô fazendo minha rima macabra Você tá mijando Porra Desse jeito que eu arranco a porra da cara Maneiro, maneiro Da hora, da hora Tá bom Cut versus game, mano Tem um chapéu Que até tranquilo Você sabe que isso é normal Hoje é niquilo É chapéuzinho E nem sou lobo mau Eu piso O lobo passa mal Aqui, mano Eu te dou um rodo Sabe que contra você Eu não me fudo, hein Quem espera ou que não se arrependa Quando o cante tá no mic É a hora que arrebenta Quem nasceu exa Não vai morrer, penta Você é monstro Então vai, vem, feita Quero ver Demorou 3, 2, 1 Viva Aê, malandro Espero que cê me entenda Vivemos num país Que é de baixa renda Nessa catástrofe Nem precisa por legenda Que o lobo mau da história Ainda é o ministro da fazenda Cê tá entendendo? Eu vou seguir na correria Até porque com nós Tudo é sem patifaria Eu sei como funciona O método de hierarquia E eu não vim pra gradar boy Nem pagar pra burguesia Cê tá entendendo? Eu vim fazer o meu rap Da outra perspectiva Para novos, moleque Até porque você falou De peita E até de peitar Mas aí no time que eu jogo Eu não vou te convocar Até porque parceiro Você tá perdido Tá fudido O tempo passou E seus ossos Ficaram contundidos Da hora, bola Minha rima é dianteira Não carreguei o tijolo Carreguei a obra inteira Então cê calma Seu talento Dentro de um cubico O titular me intitula Ganhei Hoje eu tenho um título Aê Pra mim cê é um cuzão Cê vence de speed flow Não de construção Cê falou de tijolo Agora eu vou te matar O tijolo é baiano Eu sou baianinho de Mauá Baianinho de Mauá Só que hoje Toma daca Se fodeu Boa bola 8 Hoje cê para na caçapa Boa 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 Realmente Cê sabe que daqui a pouco Eu compro o Paco Até porque na batalha Hoje eu te ataco Aê maluco Hoje eu vou te surpreender Até porque na rima Eu boto pra foder Quem já jogou Se nunca vai entender Boa 8 Perdoa por dentro E por fora E o último a morrer É o último a morrer Relaxa freestyleiro Mas na primeira fase Contraditório Hoje cê foi o primeiro Então cê calma Hoje eu sou mito É oito Me vira ao contrário Te bato até do infinito Te vira ao contrário Aê maluco Cê não faz Nem o necessário Cê tá ligado De artista Com o artista Ela nem a percepção Infinita É ponto de vista Realmente isso é verdade Pra uns pode ser mentira Pra outros sagacidade Mas sabe que esse daqui Eu proceder É o contrário Pode virar meu espelho Que rima mais do que você No espelho Na humildade No espelho Eu conheço O reflexo Da desigualdade É desse jeito Que eu sigo Na habilidade Que qualquer barulho De igual Escondido Tua comunidade Não venha fazer um vecinho Com papel de otário Se gostar de se fazer O suficiente Parceiro Se faz necessário Já sabe como que é da vida Porque agora Todos os versos são fútil Cê já sabe Que a minha utilidade É matar MC Que se faz de inútil Então mostre só Utilidade Eu cansei da mentira Por isso eu quero a verdade Tô tentando salvar Todas as vidas Tô tentando salvar Toda cidade Porque você se fez necessário O Barreto se fez necessidade É Cê quer a verdade Meu parceiro Ela é bem mais que uma Mentira Tá em todo canto da cidade A verdade é só uma Vai lá atrás e arruma Se o beat não bate Tranquilo E como não grava Eu não moro Mas sabe vai ser Quando eu faço Reposição Nego Eu vim do gueto Eu vim do gueto Sabe por que o beat não bate Porque essa é a função do Barreto Porque é o que é do que é do Tem que é do jeito Que eu entro realmente É Que é do jeito Que é do jeito Que é do jeito Veja que tudo é um ponto de vista Parceiro Eu vou sair por cima De fato o beat não bate Quem batia é o Barreto Palma pra minha rima Cê sabe que o bagulho é louco E eu curto o agito Então como você é um cara classudo Palma pro Barreto E pra mim quero o grito Cê quer o meu mente Me vem de socorre Você é um mosquito Se eu bato palma Cê morre Cê tá entendendo Batalha sinistra Absurdo Barreto Magrão Massana Agora eu me lábido Lamborghini também é riqueza E cê pensa pisar em cima Pra você andar mais rápido É Da hora legal Mas essa metáfora Eu não faço questão de entender Eu não sou um mosquito Eu sou um pornelongos Um zum zum atormento você E não vai dormir Pensando caralho Ele não vai deixar bagulho Passar por aqui Eu sei que você não entende Minha metáfora Por isso que cê tomou murro Eu gastei de fazer metáfora Com os caras que é tão burro Sem maldade É nessa que vai se fuder Cê não entende metáfora O rap não é pra você Barras e barras e barras Cê pensa que o meu freestyle é o madito Quando eu parei você era o murica Mas quando eu voltei o puto de Paris Não sei Mas entende moleque Tá no slick ou tá nesse trap No flow cê não arruma nada comigo Eu não sou o Pedro Tric É o João Pedro Treck É o João Pedro Treck Só que calma que o Breno os cobra Você é o João Pedro Treck Ou Tric Só que eu não importo Porque eu faço minha manobra Você falou mano Até que eu mudei Sabe que eu já gui Mas agora cê virou freguês Parou de batalhar E eu continuei É pra fazer tudo aquilo Que você não fez O que eu não fiz O que eu não fiz Levanta guarulhos Levanta os amigos Levanta minha game CBDA, ITF, MS E eu tenho tudo aquilo Que cê não tem Meu Deus do céu O que eu não fiz O que eu não fiz Sabe por que os freestyle E os vemos Sabe qual a diferença pra mim Entre eu e você Eu se inspirei o Breno E o Breno se virou o J Quando chegou E quando não tinha um rival Quando em todas as batalhas De dupla a gente se trombava Quando trombava Até no individual O que eu tenho Que você não tem Calma camarada Que eu vou causar seu fim Cê tem todos os títulos Que eu não tenho Mas eu ainda tenho uma fita Ainda acredito em mim O batalha absurda hein mano Breno versus JP Deixa o like se inscreva hein No canal Monce, monce demais né Bravo demais hein mano Bravo demais Só bora Batalha surreal mano Rimaram muito Tchau 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 Se eu tenho youtuber, velho e se f*** Já, 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 aqui Que te bate, você tá ligando agora, você se f***u Por que tem essa agrima mais aberta Nesse time você tá se f***u Veio de vermelho, p***u Pra tentar ganhar de mim, você é copião, brenu Passa o detalhe raro, não comparo Você tá ligado, tchotô, no frio Nessa vez, você tá lá, mas agora é sorrir Você vendo que ele não aprendeu Você tá vendo que ele se f***u Ele que tá sem educação faz alguma coisa Porque o filho não é só meu O filho não é só meu Ele tá crazy Só que tô easy E eu fico lazy Sabe o que? Parece aqui que é um corte Barras e barras e barras Se eu não tivesse mandado os promédios Eu não tinha um ataque Só que uma ideia Mano, eu ri bem pra poder Eu ri bem pra poder Eu não tenho ideia Barras e barras e barras Vem roubado e te carreguei lá na roda Minha dívida tá paga É o trio que gosta de encaixar no beat Mas pra mim eu acho isso comum Nós somos o trio que gosta de fazer algumas rimas Sem rimar pra ti, não se encaixa em lugar nenhum Só dentro da roda, quando o beat estrala Se você não entendeu, por isso o entrave Você bateu ruim ao invés de fazer o teu gol Não tá entendendo? Eu bato na caixa, cabeça e gol grave Nós é o trio que gosta de vir aqui Rolar na batalha e fazer algumas rimas Esse é o trio que só fica mandando o flow Pra ver se a plateia coloca a mão pra cima Só que o conteúdo é o arrima da hora O flow passageiro porque o flow é legal Flow nunca vai ser conteúdo arrombado Por isso que o Julio Camp nunca vai ser Mano Brown E o que? Eu pergunto por que? O reataque com certeza vai acontecer Grita para o flow, pra encaixada, fala o oh Mas essa porra desse flow nem é difícil de fazer Você tá vendo como que acontece? Por isso que o Big Mike sempre vai passar a maior ideia O problema de você é que você não foca na rima E você só é famoso pela onomatopeia Onomatopeia que é o A Acabou a sua vez de vencer Por isso que quando eu rimo eu pego o microfone E ela eco ou uma espada que passa e corta você Então demorou Não tô entendendo nada Eu te falo que esse é seu erro Continuem assim encaixando no beat Enquanto eu encaixo o corpo desses três otários no enterro É, realmente esses caras eles são fracos Eles só vão rimar com a onomatopeia Mas aí é difícil batalha com MC Que só grita A e não manda uma ideia Mas já que é pra gritar A Então A, E, I, O, U A, E, I, O, U Breno, JP e Vic e Viço Memo Vai tomar no cu Mas a rima foi uma bosta Cê não animou essa festa Então você tenta vir fazer o flow Só que infelizmente essa bandilária não te resta Cego não me testa Eu invado o CPC Heroes, heroes, heroes Mano, o brau nunca vai se lhe o pump Te mato Heroes, heroes, heroes Por e falar de futebol É que cê sabe que a rima é verdadeira Na minha vida eu sei que eu tenho que ir em campo Se um dia eu passo na peneira Então cê sabe que aqui na sua frente Com esse microfone Esse é o seu problema Se eu passei na peneira Eu faço o gol Eu faço valer a pena Eu me sinto Hunter x Hunter É por isso que eu sou o Mano Under A gente não é o Drill do Flow A gente já ganhou do Drill do Black Panther Fica calmo aliado Cê tá parado Sabe que eu vou te dizer Olha o pump não é o Mano Brown E o pato que nunca faz gelo JP que vai bater Que vai travar Vai desenvolver Que grita Ah, que grita É que vai matar E cê vai perder Cê vai acabar Cê vai correr JP é maçom rapaziada JP é maçom mano Nessa batalha não é super 11 Ganhamos Hoje é o super 3 Pô, 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 pô Pô, pô, pô Pô, pô Pô, combina com o barulho do tiro quando eu engato a minha cá Pô, pô Combina da maior maneira que agora eu vou te matar Ok Pô, pô, só que é diferente a uma zumba à zuca do lado de cá Pô, pô Segura essa glock na cabeça e é melhor se ele tem dano Várias armas aqui no arsenal Nós tem um bagulho de mil graus Mano, sem maldade eu falei que era funeral Armamento é lírico e agora nós matamos dois bozal O tempo era pequeno e tal Tá botando o rap nacional Seja bem que eu tenho aqui no pente Várias a levada é diferente Acabando sempre com a sua mente Que é churro de raça na rua Agora eu quero ver se você pega essa vida Eu sei que você é gordão Então você sabe que vai ter espaço pra mordida Esse tipo de presença é uma coisa que você sabe que você nunca vai ter Então, você pode dar mordida na batida Que com o meu sangue você sabe que vai ser infectado Vamos fazerzinho, o magro faz sua dobra Nesse freestyle eu deixo aqui dois dobrado Sai amassado nesse freestyle Você sabe mano, que no fim das contas aguenta nada Até porque mano, eu mando a rima improvisada E vou deixar a sua lata amassada Pô, ele faz a dobra, meu mano Sem perceber, os dois vêm pagar de bravo Eu trago aqui a minha magia A sintonia dele é de milhões Só que a rima é de centavos Até porque rimando você só tão sozinho Esse cara aqui no free falou que eu era o Stan Lee Quantos enquadros não são quadrinhos? Tio Até porque eu não joga a foto Você tá ligado que você vai lutar pro banco Até porque os cara que são os craques do ano Agora eles logo tão entrando em campo Já que você é o super negro e eu que sou o roteirista Eu vou deixar você passar em branco Você tá ciente que agora eu te amasso Você vai sair dessa trilha Qualquer da fita já ficou em choque Tava dando um salve pra sua família Mandando as últimas palavras Se despedindo porque agora você já era Você tá ciente que não adianta pagar de louco Que eu sou bem na espera Não, eu não falei que você era o meu pai na trilha Eu não dei um salve pra família Tô dando um salve na minha família Se é que você tá entendendo Agora você passa mal Tem família assistindo em casa E tem família perdendo o final É que tá vendo porque a família é nós dois E meu parceiro quem vai vencer esse embate Nós só vamos descobrir depois Porque aqui vai vencer Quem conseguir mandar a melhor rima E não adianta Aposta no preto Mas não se confunda só por melanina Toda essa é que fala da melanina Aposta no preto Não confira no sonar rima E sobre a melanina Eu tenho que dizer Assista o teto preto Que eu causei em você De novo a do teto preto Essa é forçada Parceiro teto preto É moleque novo na balada Aqui é minha família Mas você toma um pau Aqui você rima e paga de brabo Teto preto é na default E aí se eu tiver na default Se tiver teto preto E tiver passando mal Venhaco quer julgar Os novinhos na balada Se não pagou minha droga Você não pode falar nada E eu vou dizer Eu não paguei sua droga Engraçado Nem você E aí É meu parceiro Na moral É meu filho Passou mal Pode ajudar Lame o sal Eu não vou Só que agora a rima é a mesma Eu tô usando sal Pra tacar nessa lesma Até porque Mano eu tenho conteúdo Eu usei droga dos outros Quem tem amigo tem tudo Porra Cuida de eu seguir improvisando Você não virou nos 30 Por isso que tá dançando Só que parceiro Realmente eu faço com alegria Pra dar é o que eu vou gastar Mas o meu nome é Maria Maria vai com as outras Maria tomar na cara Na batalha Ela tá de touca Só falando que eu tô dançando Te joguei pro saco de entulho É porque eu sou artilheiro Marcano E eu bailo igual Vini Júlio Só que é novinho Se quiser competir Perdi na rima e no placinho Você tá ligado? Você é dos irmão metralha Mas você não ganha Porque minha experiência É no campo de batalha Você sabe por que você perde? Porque você nunca rimou assim Boa no passinho Vai de passinho em passinho Pra tentar passar de mim Boa, boa Só que você dá um passo maior Que a perna Por isso mesmo que você tropeça E nessa rima a Maria te perna Pra você entender meu parceiro Que na verdade é sem preocupação Você que achou que era um passinho Mas quando você vê Passarão Você não acertou um passarão Eu acabei de cortar As asas porque eu vou te bater O Gal Você não vai passar Eu nunca dei um passo maior Que minha perna Eu dei um passo maior Do que a cena Por isso mesmo Tô acima dela Uuuuuuuuh Só que hoje Tá abaixo de mim Por isso mesmo Que eu cheguei nessa batalha E pronto Vai causar o seu fim Só que parceiro Você não entendeu Realmente esse que é o problema Você pode seu osso duro De ruer Só que eu machigo Não tem problema Uuuuuuuuh Você não vai mastigar, você vai ter que cuspir, porque vai vomitar. Quando você mastigar, não vai conseguir engolir. Você tá tomando tiro do dois lados, sabe por quê? Porque eu não sou amigo, tava em cima. Agora eu tô no seu pé, mas eu sou um caco de filho. Batalha, balão, batalha muito só. Eu sigo improvisando, você não virou nos 30, por isso que tá dançando. Só que, parceiro, realmente eu faço com alegria. Pra dar é o que eu vou gastar, mas o meu nome é Maria. Maria vai com as outras. Maria tomar na cara, na batalha, ela tá de toca. Só falando que eu tô dançando, te joguei com saco de entulho. É porque eu sou artilheiro marcando, e eu bailo igual Vini Júlio. Só que, novinho, se quiser competir, perdi na rima e no passinho. E eu sigo, parceiro, cê não entende que dá falha. Eu fiz da Marconi, baila, experiência, irmão metralha. Você tá ligado, você é dos irmão metralha. Mas cê não ganha, porque minha experiência é no campo de batalha. Você sabe porque que cê perde? Porque você nunca rimou assim Boa num passinho, vai de passinho em passinho Pra tentar passar de mim Só que cê dá o passo maior que a perna Por isso mesmo que você tropeça e nessa rima a marinha te perna Pra você entender, meu parceiro, que na verdade é sem preocupação Você que achou que era um passinho, mas quando cê vê, passarão Você é parceiro, passarão O passarinho eu acabei de cortar As asas porque eu vou te bater O hugal você não vai passar Eu nunca dei um passo maior que minha perna Eu dei um passo maior do que a cena Por isso mesmo tô acima dela Só que hoje tá abaixo de mim Por isso mesmo que eu cheguei nessa batalha aí pronta pra causar o seu fim Só que parceiro, cê não entendeu? Realmente esse que é um problema Você pode ser um osso duro de ruer Só que eu mastigo, não tem problema Você não vai mastigar, cê vai ter que cuspir Porque vai vomitar Quando você mastigar, não vai conseguir engolir Cê tá tomando tiro do dois lados Sabe por quê? Porque eu não sou amigo Tava em cima Agora eu tô no seu pé Mas eu sou um caco de filho 3, 2, 3, 1 Ela é a Maria, que mata o MC Acabei de ouvir Tão firmeza Vou trazer a prova disso nesse frio Ah, então O questionamento que eu faço aqui Cê vai me matar de quê? De rico Eu me enxame no vinga Vou te matar de rico Igual a bomba do Coringa Não vai deixar a tira Você vai dar tanta risada que vai escapar a sua cipa! Caralho! Três, dois, um, rima! Três, dois, um, rima! Ela fala do Coringa e a rima não é vitrine Entendi, essa é a Maria que não vive Assiste filme, então... Eu mando a realidade, verso, converso Ataque, resposta de verdade Não, parceiro, eu faço improvisação Minha vida é rima, ela não é de atuação Mas a atuação de mandarima mal que se fudeu Cê não percebeu, já era, Cláudio, cê perdeu No momento, achar que cê era boa, eu perdi muito meu tempo Mas não sei nada, na essência Eu perco meu tempo e você ganha experiência Não é minha vivência, não é por você Porque te olhar é falta de inteligência Mas cê entendeu realmente essa aposta Cê perdeu muito tempo mandando essas imabostas Mas pra quem tá moscando eu vou mandar o quê? Até porque, meu mano, a rima são vários focos Nunca ouviu, não jogo pérola aos porcos É uma pessoa que rima Por isso mesmo que eu venho aqui e faço chacina Só que, parceiro, eu venho e mando meu free Pelo visto cê esqueceu o que é ser um MC O que é que vai dar pancada? Mas na verdade sua consciência tá enganada Eu sei, Pradinho, que você é um adversário forte Cê é o brabo, só que eu sou a brava da norte Não importa, cê não entende que Na verdade cê não é inteligente, fi Só que, na verdade, parceiro, cê é prepotente Cê quer ver um caminhão melhor sair da minha frente Se machucar, mas é legal Que eu o beat vira e eu mando no instrumental Pode falar, pode rimar, que eu sei que você tem bola no pente Só que, prepara, que eu quebro todos os seus dentes Eu sou o brabo, você é a brava, vai ser no rimo que eu rimo Então você se contenta em ser um Prado feminino Não sei o que cê quer falar, não sei o que cê quer falar Não sei o que cê quer falar, não sei o que você tem bola Eu sou o brabo, você é a brava Eu sou o Prado, cê se acha prada Eu não sei analisar, porque o Prado vai bater em você Cê tá ligado que eu quebro toda a sua doutrina Você falou que eu não tenho gingado O que falta nisso eu tenho de disciplina Sabe por quê? Porque eu vou te bater E vou bater fazendo rima É o Faustão, eu sou dono do programa Você é minha bailarina Eu não preciso rimar rápido Eles entendem tudo que eu falo Cê não tem precisão, irmão Por isso que eu tenho minha dicção Então, você tá vendo o teu coração Ele para com um beat na palma da minha mão Eu troco o beat na mão Porque eu tenho na palma Você vai ver que eu tenho proceder E quando eu rimo eu vencer o teu karma É, eu faço o verso e é na palestra Quando o gato volta pro rato Não tem mais festa Não tem mais festa Mas eu vou me preocupando Que ele não elabora e toquei Até porque eu vou pra dele Você sabe bem A festa eu faço agora Lembra da SMS Parceiro, eu causo a revolta Você não roubou o meu cheque Eu vim pegar essa porra de volta E hoje eu pego é fazendo rima E você sabe que hoje eu te bato Ainda abaixo sua autoestima Ele falou que o coração tá na palma da minha mão Eu sou demoníaco Na verdade não tá na palma Hoje cê morre É de ataque, cadido E aí Tua rima decorada não me contagia Tudo que eu faço vicia O teu cheque não tá comigo Ele foi pra Maria Eu perdi dinheiro de você E eu perdi pra ela Seu verso é pior Agora a pergunta vai ser pra você Pra retarante Leva uma retada do Tom Repetiu a rima Mas cê sabe bem que hoje eu vou além O cheque tá com a Maria Olha que engraçado Nela eu bati também Cês tão entendendo Como é que hoje eu sou sagaz A EMC de suporte Ninguém te suporta mais Caralho 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 Eu não entendo Eu não compreendo Quando eu rimo com esse boçal O jogo de vocês é só repetir rima Parece que virou crime Fazer rima original Mas eu vou mandando bem Pois é o que tolero Três Maria no meu time Três Maria no inverno Ué Eu não tô entendendo Hoje aqui eu causo seu fim Ai não sei o que Vocês roubam a rima Mas quem que pegou a rima do Tavim Ah Pelo amor de Deus A que agora cê leva pavoro É que cê tá tomando um coro Cala a sua boca Encolhe o choro Lindo Amassou mano Lindo Destroiu mano Papo reto Vá bora 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 Porque o teu gasto é terrível Porque eu já passei por tudo que tu tá passando Tem que engule muito choro Você chega no meu nível Eu já cheguei no teu nível também Já engulei choro também Já fiz a coisa Mas você sabe muito bem parceiro Que eu vou chegando agora Sua rima não arroisa Cê pode falar o que cê quiser Meu parceiro Por isso que hoje eu tô na ação Você tava chorando Seu choro é de frustração O meu choro é cafolinha E nós aí no campeão Faz muito barulho É rapaziada Batalha sinistra hein Lindo Amassou o chamel É isso Se inscreva no canal Ativa o sininho Deixa o like Deixa nos comentários O que achou do vídeo E sugestões de temas De MCs Agradeço você de coração Que assistiu o vídeo aqui Até o final Aqui no canal Então se inscreva no canal Ativa o sininho Deixa o like Tamo junto É nóis Todo dia vai ter vídeo novo aqui